Olá meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse lacinho aqui, ó. Que é o lacinho jujuba. Muitos falam que é o lacinho cruzado, mas eu prefiro dizer que é o lacinho jujuba mesmo, certo? Eu fiz ele com esses docinhos, pra dar juiz ao nome. Vamos lá pra passo a passo. Eu vou utilizar, eu vou fazer ele com um pazinho, certo? Ó, fica mais docinho. Eu vou utilizar dois pedaços de fita número 9 de gorgurão, com 50 centímetros cada. Eu optei pela branca, porque quando você coloca os docinhos aqui, fica mais visível, sendo branco, ó. Tá vendo? Dá um destaque maior. E a vermelha, que eu escolhi pra ficar no fundo, certo? Um pedacinho de 7 centímetros da número 2. Se não tiver, pode fazer com a número 9 mesmo. Docinhos, certo? Mas isso pode ser aqueles floquinhos, pode ser frutinhas. Pode ser o que você quiser pra colocar nessa parte aqui. Pode não ser nada também. Aí, cola pra colar os docinhos. O bico de pato, cola quente, tesoura, isqueiro, a fita métrica que tá ali, linha e agulha. Vamos lá pra esse passo a passo fofo. Deixa eu começar. Vou começar a queselar essas pontas. Esse lacinho, ele... O processo dele parece até com o boutique, certo? Sendo que dá uma fechada severa. Mas, de grosso modo, é como se fosse um boutique. Não vou nem prender, porque, às vezes... Só vou prender um lado. Já me arrependo. Agora aqui, você vai marcar o meio, certo? Tá como se tivesse embaçado na minha cama. Deixa eu dar uma limpadinha. Vou dar assim. Tava um pouco embaçado. E você vai marcar o meio aqui novamente. Só que você vai deixar passar um pouquinho aqui. Porque depois você vai ter que colar aqui. Só um pouquinho. Você vai dar uma marcadinha aqui. Só de um lado mesmo, sabe? Só pra ajudar no processo. Vocês lembram que pra fazer o boutique, você arrodearia aqui, né? Assim, ó. Assim. Esse aqui, vocês vão arrodear. Só que vocês vão girar mais pra cá, tá entendendo? Vai ficar mais girado aqui. Então, deixa eu só igualar aqui. Vocês vão fazer o processo que fariam pra o boutique. Só que ao invés de vocês botarem assim. Vocês vão deixar ele mais invertidinho assim, ó. Certo? Ó. Dá pra perceber como é que fica aqui, ó. Deixa eu só prender agora pra me puxar o outro lado. Lá vocês vão e fazem a mesma coisa. Processo do boutique. Só que vocês fecham aqui, ó. Ó. E aqui vocês vão passar cola. Pra fechar logo aqui. Entendeu? Pode passar cola. Deixa eu passar logo. Só um pouquinho. É só pra segurar. Não, não sei o que não. Tá vendo que já sobrou um pouquinho aqui. Por isso que eu não... Coisa ali. Vocês vão esperar um pedacinho aqui. Só pra dar uma colada. Eu vou até pegar outro prendedor. Só pra... Segurar melhor pra... Segurar melhor pra... Porque agora aqui, ó. Vocês vão fazer assim, ó. Tinha que tá aqui. Minha nossa. Vocês vão segurar assim, ó. Tá vendo? Tá vendo? E pronto. Só é isso. E costurar. Tá vendo como é facinho? Por isso que eu quis marcar aqui o meio. Pra saber exatamente onde ia ficar aqui. Ó. E o meio é mais ou menos aqui. Tá vendo? Ó. O meio. Pra vir juntamente com o meiozinho aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Pronto. Agora, ó. Nós vamos apenas... Fazer os pontinhos. Ó. Certinho aqui. Deixa eu acertar aqui. Acertar aqui. Juntar aqui, né? Tá vendo? Vocês estão vendo que esse meinho aqui, ó. Ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Ele tá coincidindo aqui, ó. Vocês vão começar. Vamos fazer oito pontinhos. Um. Os dois primeiros pontos, vocês fazem aqui dentro. Um, dois. O resto. O resto não, né? Aí começa... Aí entra dentro do... Da partezinha branca. Três. Coisa aqui, pra ficar menor. Quatro. Vou logo puxar. Quatro. Cinco. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Cinco. Seis. Três. 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 Mais sete, ó. E oito. Agora, vocês verem... E puxam. Ajeitando. Ó. De forma que a partezinha vermelha fique bem exposta. Desenho aqui. Tá ajeitadinha. Faz o giro pro arremate. Pronto. Pronto. Vocês vêm, corta aqui. E vamos dar ajeitadinha, aquela ajeitadinha básica, do lacinho, mas olha, é isso. Vocês estão vendo que ele fica lindo mesmo se for sem nada. Que é a cor mais fofa. Agora, vamos colocar o bico de pato, pra gente começar a colar os cacarequinhos, certo? Deixa eu ver se... Vamos colar agora o bico de pato, certo? E vamos estar passando a fita aqui. Olha, a única coisa que eu fiz foi fazer o acabamento, assim. Coloquei o bico de pato, passei a fita. Agora, nós vamos colar os docinhos, certo? Eu vou usar essa cola aqui, ó. Certo? Que é a Tec Bond. Eu não tenho aquele bichinho de botar, que facilita, não sei nem o nome, mas com cotonete da SESA, se molhar pontinhas. Você bota um pouquinho de cola. Pega o docinho de sua preferência e bota, ó. Certo? Tico, tico, tico. E assim você vai fazendo. Você vai botando cola onde você quer que fique. E vai pregando os docinhos. Ó. Ó. . 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 no trodo é ótimo, no todo deixa eu só ajeitar aqui E aí Olha menino, pronto O lacinho tá finalizado Espero que vocês tenham gostado Fica um parzinho Perfeito Como fica lindo E esse interiorzinho você pode fazer da cor que você quiser Certo? Rosa, amarelo Fica lindo de todas as formas Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Um super cheiro E tchau Tchau